Senhores, mais novidades aqui sobre Ghosts de Wecon começaram a surgir por aí na internet, nos fóruns, nas comunidades e tal. Vocês sabem como é que funciona esse tipo de coisa. Eu fui dar uma investigada para poder trazer esse material para vocês, de onde partiu, esses rumores e tal, se tem alguma credibilidade. Enfim, esse tipo de coisa, vocês sabem como é que funciona. E agora eu trago tudo aqui para vocês, beleza? Vamos lá. Ok. Beleza, guerreiros? Como sempre, satisfação enorme ter todos vocês por aqui. Eu sou o William Hoff e, como eu disse, hoje é dia de voltar aqui para falar sobre Ghosts Recon, porque nos últimos dias ocorreram aí nos grupos, nas comunidades de Ghosts Recon e tal, que teria vazado um teste de elenco para um possível novo jogo tático da Ubisoft que ainda não foi revelado, beleza? Como eu disse, eu vou trazer tudo a respeito aqui para vocês, tudo que eu encontrei por aí na internet. Enfim, eu dei uma vasculhada boa e vou trazer absolutamente tudo aqui para vocês, beleza? Mas antes, um recado aqui da NZ7 Games, loja parceira aqui do canal, ok? E lá você vai encontrar jogos em mídia digital com excelentes preços aí para as principais plataformas. Olha aí, PS3, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, enfim, tem tudo lá, ok? Para comprar é super simples. O link está aqui na descrição. Vai lá, escolhe teu jogo e usa o meu cupom de desconto WR5 para economizar ainda mais, ok? Quem quer rir, tem que fazer rir. Senhores, em março desse ano, eu trouxe aqui para vocês um artigo do Tom Henderson. Vocês devem lembrar aí, evidentemente, né? Então, eu trouxe esse artigo do Tom Henderson aí com várias novidades sobre o Ghost Recon Over. Nós já tínhamos escutado falar sobre esse jogo várias vezes. Se você acompanha aqui o conteúdo, com certeza você já deve ter escutado várias vezes falar sobre esse possível novo jogo aí. Mas esse vazamento que eu vou trazer aqui, ele é um pouco diferente. Na verdade, eu acho que ele é bem diferente, né? Primeiro, porque ele não partiu exatamente do Tom Henderson, né? É importante que se diga, como os últimos vazamentos. Na verdade, os últimos três vazamentos que a gente teve relacionado a Ghost Recon partiram aí do Tom Henderson, né? Nesse caso aqui, não. Esse partiu do Reddit, mais precisamente de um sub-Reddit aí, que é bem conhecido por trazer vazamentos, rumores e tal, esse tipo de coisa sobre o mundo dos jogos, não é verdade? E aí, o que aconteceu? Basicamente, nesse vazamento aqui, eles falam sobre uma possível vaga de emprego para alguns atores, atrizes e tal, para um chamado Projeto Gone, beleza? É um novo projeto militar da Ubisoft, como eu já falei, de um jogo tático militar e tal, né? E, enfim, eles estavam precisando de pessoas aí entre 30, 40 anos, esse tipo de coisa, para poder interpretar esses papéis. Até aí, tudo bem, mas, evidentemente, a comunidade Ghost Recon ligou diretamente uma coisa à outra. Se é jogo da Ubisoft, tático militar só poderia ser sobre Ghost Recon, não é verdade? E aí, o que é que nós temos aqui para poder chamar de vazamento, né? Basicamente, a gente tem a descrição dos possíveis papéis, beleza? É disso que nós vamos tratar hoje aqui. Vamos dar uma olhada aqui no sub-Reddit para poder a gente pegar essas descrições. E aí, eu vou ler para vocês aqui, vou dar uma lida no post original, porque eu vi algumas matérias falando a respeito, mas ninguém estava falando exatamente sobre o post original. Todo mundo estava falando meio que por cima. Então, vamos dar uma olhada no post original aqui, para poder a gente saber do que é que se trata. Beleza, então. Vamos dar uma olhada aqui nas descrições de cada um dos papéis. Eu achei super interessante, eu acho legal eu dar uma lida aqui para vocês e aí a gente discute um pouco a respeito no final, ok? Vamos lá. A gente tem aqui o primeiro personagem, o suposto primeiro personagem, que seria o Rafael, né? E aí a gente tem aqui homem, meados de 30, 40 anos, branco, soldado veterano e o perfeito operador de operações especiais. Líder de uma equipe envolta em sigilo e cada missão é crítica e perigosa, né? Essas tarefas exigem que ele ignore o sofrimento de pessoas inocentes e aceite danos colaterais. Ele é um líder natural, que se define por sua responsabilidade e coragem, e não pela agressividade. Apoio, né? Sugere aqui que ele seria, sei lá, um suporte, alguma coisa assim. Isso aqui meio que bate um pouco com o vazamento que a gente tinha tido lá do Tom Henderson, que meio que dava essas características para o jogo, né? Para esse Ghost Recon, que ele se passaria ali no Oriente Médio e tal, e que teria essa questão aí de lidar com danos colaterais e tudo mais. Quem lembra desse vazamento que eu trouxe aqui, vai lembrar do que eu estou falando, mas quem não viu, dá uma olhada no vídeo. Eu vou deixar no card aqui em cima, caso você não tenha visto, né? Que lá eu falo absolutamente tudo sobre esse vazamento aí do Tom Henderson e o que ele falou a respeito aí desse novo jogo, né? Desse possível novo jogo, não foi confirmado ainda. Vamos continuar aqui. O próximo que a gente tem aqui é o Ringo, beleza? São todos codinomes, evidentemente, né? E aí a gente tem aqui homem, idade entre 30 e 40 anos, indonésio-americano ou asiático-americano, ok? Sotaque. Ringo fala com sotaque americano, não precisamos que os sotaques se especializem em um sotaque específico, deixando claro aqui como é que eles preferem, né? Ele também fala um pouco de tailandês rudimentar, mas seu sotaque não é autêntico e esse diálogo pode ser aprendido. Ringo é um soldado veterano, respeitado e habilidoso, centrado, carismático e inabalável, ok? Ele também é assombrado por um passado oculto que encobriu o uso de drogas, que melhoram o desempenho, resultando em fogo amigo, que lhe causa ódio de si mesmo e o leva a entrar em combate repetidas vezes. Ele só se sente digno quando cumpre missões e faz bem ao mundo. Treinamento com armas ou habilidades militares são um diferencial. Veja bem que aqui eles já trazem um outro dilema para a pauta, né? Além do cara ser especialista e tal, ter toda a base que o outro também tinha, que a gente falou agora há pouco, o primeiro, o Rafael, esse tem um pouco a mais, né? Ele, sei lá, ele passou por um tratamento específico que, sei lá, deve ter despertado algum tipo de fúria maior nele, alguma coisa. A gente não sabe exatamente como aconteceu. Lógico, isso aqui é só um vazamento, nem é confirmado isso aqui. Mas eu também vou falar a vocês que esse vazamento aqui, esse rumor, me parece até crível, levando em consideração que se fosse uma coisa meio que forjada, plantada, alguma coisa assim, alguma coisa criada de fato por alguém, eu acho que seria muito mais sensato o cara fazer alguma coisa que estivesse muito alinhada ao que o Tom Henderson já trouxe. Eu, se eu fosse plantar um vazamento, alguma coisa assim, e lógico que eu ia preferir fazer alguma coisa que já estivesse atrelada a alguma outra coisa que vazou para poder dar mais ênfase ao vazamento. E aqui não, tem muita coisa que é completamente diferente. Então fica até mais difícil de emplacar a narrativa caso seja criado. Por isso que eu acho que isso até meio que dá um pouco mais de credibilidade a esse negócio aqui. Vamos continuar. A gente tem como próximo aqui, o próximo papel, as características do papel, o Spengler. E aí a gente tem aqui homem, mais uma vez, idade entre 30 e 40 anos, origem nipo-americana ou sul-americana. Sobre o sotaque americano. É o especialista forense da equipe, emocionalmente indisponível e incapaz de se conectar com outras pessoas. Olha só, um negócio complicado aí, né? A menos que seja um tópico do seu interesse. Ou seja, aí dependendo do interesse dele, aí ele pode vir a se conectar com determinada pessoa. E aí tem aqui um pouco mais, mais detalhes sobre as características dele, que no caso seria cerebral e intenso. Olha só, um negócio interessante. Onde os outros veem caos e perigo, ele vê estabilidade e propósito. Perceba que os papéis, cada um deles, eles vão se colocando em determinadas posições, né? Então esse aqui, evidentemente, seria um cara mais centrado, né? Seria um cara menos explosivo que o outro, por exemplo, e tal. E assim eles vão criando os personagens ali. Lembrando que esse tipo de coisa aqui, eu não sei se vocês já tiveram acesso a outras informações desse tipo, os briefings, né? Pra atores, atrizes e tal. E normalmente é assim mesmo, sabe? Não tá muito diferente aqui, não. Normalmente é assim que funciona. Por isso até eu acho isso aqui bem interessante, bem incrível até. E aí a gente tem a próxima aqui, que aí já é uma mulher. O Rura, o Ura, não sei exatamente como é que se pronuncia isso, mas enfim, tá aí. Mulher, 30 a 40 anos, mais uma vez, americana, Oriente Médio, ou americana, norte-africana. Veja que eles querem um perfil bem específico, né? Sotaque, americano. Ela cresceu no Novo México com uma vida familiar difícil. Geralmente fala com uma voz baixa e descontraída. Atiradora de elite e de elite. Olha só, é uma atiradora de elite e realmente especialista. Muito boa. Tem um desejo ardente de justiça, né? Mas se sente confortável com seu papel de assassina. Veja bem, veja os dilemas, né? Cada um tem os seus dilemas ali. Isso é importante também na construção desses personagens. Ela se sente confortável com o silêncio e não sente necessidade de conversar. Mais uma bem introspectiva, como o caso do outro lá que eu acabei falando agora há pouco. treinamento com armas ou habilidades militares são uma vantagem, né? Mais uma vez, todos eles super especialistas. A gente sabe que todos os Ghosts, eles são super especialistas. Não são pessoas assim que acabaram de chegar em suas carreiras militares e tal. São todos sempre muito bons na área que eles, enfim, que eles decidem ingressar ali. No caso, ela aqui, uma atiradora de elite, né? E aí a gente tem a próxima aqui, que é a Anne. Aham, não sei. Enfim, são uns nomes meio esquisitos. Mas, enfim, vamos lá. Mulher entre 20 e 30 anos. Um pouco mais nova. Possivelmente aí uma recruta da equipe. Não sei. Alguém que realmente teria um pouco menos de idade que os outros. Tailandesa ou tailandesa americana, né? A função é principalmente inglês. Mas a fluência em tailandês é uma vantagem importante. Aqui, no caso, seria uma dica aí para o próprio personagem, né? No caso, para o ator que vai fazer o personagem, já dando uma dica aqui. Pô, se tiver uma fluência em tailandês, já ajuda, né? Continuando aqui. Deve ser capaz de ler algumas palavras tailandesas fonéticas em inglês. No mínimo, né? Eles querem esse sotaque para poder deixar muito claro que a pessoa, no caso, teria essa dupla nacionalidade, né? Eu até me perdi na leitura aqui. O sotaque pode ser um leve sotaque tailandês ou americano padrão. Uma mistura britânica ou qualquer outra mistura que retrate seu alto nível de educação internacional. Interessante, né? An é mundana, determinada e compassiva, como uma vantagem, né? Formada em uma universidade americana de prestígio, ela agora trabalha para uma ONG multinacional como defensora incansável dos necessitados. Vejam só. An pode parecer paternalista, mas suas palavras ainda carregam empatia. Em seu arco de personagem, ela questiona seus aliados, entra em conflito sobre o que realmente é certo ou errado, já que sua realidade é abalada de uma forma que parece impossível ser revertida. Papel principal. Então, ela vai ser uma personagem um pouco mais confrontadora, né? Talvez ela traga mais essa questão sobre os conflitos ali, que eles vão se envolver, trazendo um lado mais humano, menos robótico da guerra, né? A gente sabe que, normalmente, os soldados têm muito essa questão da robotização ou da automatização. Só vai lá, faz o job, cumpre a missão e volta. Nesse caso aqui, parece que ela vai funcionar mais como uma célula questionadora. Alguém que vai se interpor aí entre essas questões e fazer esse contraponto. Achei interessante. Vamos lá para o próximo. Kia Wynn. Olha aí. Esse é um homem entre 40 e 50 anos. Olha aí, bem mais velho, né? Tailandês ou tailandês americano. O papel é basicamente em inglês, com sotaque tailandês. Deve ser capaz de ler palavras tailandesas, fonéticas em inglês, no mínimo. Mais uma vez, eles querem sotaque. Eles querem deixar muito evidente esse sotaque. A fluência em tailandês é uma vantagem importante, né? Indique se o artista fala tailandês. No caso, o ator, né? Eles querem saber se o cara realmente fala tailandês. É importante que ele deixe claro isso. K-Y? K-Y foi o chefe da polícia? É meio... Enfim. Deixa eu falar. É meio esquisito esse nome aqui. Mas, enfim, ele foi ex-chefe, na verdade, da Polícia Secreta Nacional. E agora é um operador desonesto. Ele é decidido, comprometido, atlético e em forma. Olha só, deixando claro aqui os atributos físicos aí do rapaz. Com um passado militar, um manipulador experiente, espião e tomador de riscos. É um cara que assume riscos ali. Interessante também. Inspirado pela revolução do golpe em seu país, ele é o enigma de um patriota que destruirá seu povo. E, com um código de ética estranhamente honesto, inspira outros a seguirem seus caminhos. Papel principal. Então, veja bem. Veja que, no caso aqui, tanto o personagem mais velho, esse entre 40 e 50 anos, e aquela outra, que é a mais questionadora, eles aparecem aqui como papéis principais. Seriam, no caso, os protagonistas, né? E os outros, os outros quatro seriam personagens secundários, assim. Enfim, eu não sei. A meu ver, o que é que eu acho disso aqui? Se isso aqui, de fato, se confirmar, eu acho o seguinte. Eu acho que essa outra mulher, né? Essa que é mais, de natureza, mais confrontadora e tudo mais, eu acho que ela seria como uma bowman, alguma coisa assim, né? Alguém que pudesse estar instalada num local específico, dando suporte a eles, né? Possivelmente alguém que fosse um informante, alguma coisa desse tipo. Eu acho que ela funcionaria dessa forma e os outros cinco seriam operadores. E aí, no caso, nós jogaríamos com esses cinco soldados, né? No caso, esse aqui seria o líder da equipe e os outros quatro funcionariam como a gente já conhece, aí como bots e tal. Ou como outros personagens, no caso, outros players, né? Que entrariam pra jogar conosco. Eu acho que seria mais ou menos isso. Então é isso. Comenta aqui embaixo o que é que vocês acharam desse negócio todo. Achei super interessante aí toda a descrição dos personagens. E é sempre muito importante a gente comentar a respeito aqui, trazer em tempo real pra vocês as novidades, todos os rumores e tudo. Eu gosto de falar muito sobre isso porque, enfim, é uma franquia que eu adoro e tal. Sei que vocês também gostam de falar a respeito aqui. Então comenta aqui o que é que vocês acharam da descrição de todos esses personagens e vamos conversar a respeito, beleza? Então é isso. Tô aguardando o comentário de vocês aí. Comenta aí. Um forte abraço a todos. Foco na missão. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.